Feiras de outono Camargo Agronegócios, Feira do Gado Geral, primeiro leilão a bidon. Sábado, dia 19 de março, com início das transmissões, às 15 horas. Evento virtual com animais no parque de eventos Eutímio Pussi Seregate. Transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Camargo Agronegócios, com geração da Imagem TV. Informações e cadastros 499-8402-3763. Realização Secretaria Municipal de Agricultura e Prefeitura Municipal de Abidon Batista. Apoio Senar, FAESC e Sindicato dos Produtores Rurais de Campos Novos.